Bora pra análise sem spoilers do filme Alien Homulus. E esse é o novo filme da franquia Alien e aqui a gente vê eventos que se passam depois do primeiro filme Alien lá de 79 e antes ainda do filme Aliens o Resgate de 86. E nesse filme aqui a gente vê um grupo ali de colonizadores espaciais que eles encontram um segredo sinistro escondido ali numa estação espacial abandonada. E aí eles vão ter que lutar pra sobreviver naquele lugar. Vocês até imaginam que coisa terrível que eles encontraram ali. E eu já teci pra vocês aqui que eu achei esse um bom thriller aqui de ficção científica. O filme ele tem uma história cativante ali, tem ótimas cenas de ação e de sobrevivência. Os personagens eles são interessantes, tem uma outra tretinha ali desnecessária que acaba empobrecendo um pouco aqui a trama. Sabe aquele roteiro que colocam os personagens bostolas ali no meio pra gente ter raiva deles? Então né, mas no geral são personagens interessantes de acompanhar. Principalmente porque a trama optou aqui por focar na relação entre os dois personagens principais e pra mim é algo que funcionou muito na história aqui desse filme. E é principalmente a relação entre esses dois personagens que move a narrativa. A Ren, que é a personagem principal, ela tem um passado triste que o filme mostra ou pelo menos conta rapidamente essa história. E a gente entende bastante o porquê dela querer fugir de qualquer jeito daquela colônia. E ela tem como companheiro aqui nessa história o Andy, que é o irmão dela. E ele é um personagem extremamente interessante. E a gente fica com vontade de acompanhar e ver o que vai acontecer com esses dois. O filme ele também traz várias referências, principalmente ao primeiro filme do Alien, de 79. Tem uma conexão ali muito interessante com o personagem importante daquela história. E o diretor ele busca algo interessante aqui, que é usar enquadramentos de câmera que me lembraram bastante o que a gente viu nas filmagens do Ridley Scott lá no filme original também. Além de recriar momentos ali e elementos também que marcaram bastante a franquia. No geral a gente tem alguns fanservices aqui que funcionou demais. As cenas com o Alien ali também ficaram muito boas, né? A gente tem ali aparições sinistras e o roteiro ele consegue trabalhar a tensão. A gente fica ali com uma vibe tensa ali durante o filme inteiro. Só tem um negócio meio estranho ali perto do final do filme que eu não gostei tanto, mas o restante ele é muito bom. Mas antes de continuar nesse vídeo, já se inscreve aí no canal e clica no sininho pra não perder nenhum conteúdo aqui do Blog Nerd. Se inscreve também nas nossas principais redes sociais. A gente tem um Discord aqui do canal com muitos conteúdos ali. E a comunidade participando bastante ali das discussões que rolam no nosso Discord. A gente tem um Instagram do canal também com vários conteúdos exclusivos, TikTok. E quero lembrar vocês também de dar um like nesse vídeo importantíssimo pro canal. E convidar vocês a serem membros apoiadores aqui do Blog Nerd. E com isso ter acesso a benefícios exclusivos do canal. E o diretor aqui é o Fede Alvarez, que já trabalhou em filmes ali como A Morte do Demônio e O Homem nas Trevas. E ele conseguiu imprimir aqui várias marcas clássicas da franquia. A gente tem muito aquela vibe de tensão e de perseguição que a gente tem na franquia Alien. A gente veio aqui também. E aquela vibe sci-fi que eu gosto bastante, que ele montou ali. Principalmente quando ele retrata aquela vida na colônia ali de sofrimento da população sendo explorada. E depois aquela vibe mais tensa na estação espacial. E as aparições também são extremamente desconfortáveis. E a gente tem uma fotografia bem caprichada aqui. E o filme nesse aspecto, ele brinca bastante com a escuridão, com aquele clima de falta de luz. E em alguns momentos a gente não sabe bem o que está nos aguardando ali. Quando a gente dobra a esquina, o diretor trabalhou muito bem esses aspectos. Esse é um bom thriller de ficção científica ali, que respeita bastante a franquia. E pra mim me divertiu bastante também. E provavelmente a galera que curte ou a franquia Alien ou esse tipo de produção vai gostar desse filme aqui também. Aliás, esse filme é distribuído pela Disney e estreia agora dia 15 de agosto nos cinemas. E inclusive a gente queria agradecer o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas. Pra poder preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. Bom, então a nossa nota final pro filme Alien Romulus é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se concorda, não concorda, tá animado pra assistir esse novo Alien nos cinemas. O que vocês acharam do filme? Comentem tudo aqui pra gente saber a opinião de vocês. Lembrem de dar um like importantíssimo aqui nesse vídeo pra ajudar a gente aqui no canal. E até a próxima! E até a próxima!